E meus amigos, mano, hoje, começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Adahort, é o seguinte, a facada, hoje, eu, mano, vou conhecer a casa dos caçadores de lenda elite, mano, isso mesmo, mano, vocês sabem que eu sou o caçador de lendas oficial, e hoje, mano, eu vou conhecer a casa dos novos caçadores, tá ligado? Os caçadores de lenda elite, eles são os recrutos, tá ligado? A gente, a gente é o chapão, a gente é macaco velho, já no caçador de lenda, ok, comendo? Bora, bora, aqui, ó, o Eric Mendes já veio, colocou nós, vamos fazer drift nessa Porsche aqui? Vamos, vamos, o Renato vai com a Porsche dele também, mano, sem mancada. Eu nunca vou no caçador de lendas elite, eu só vi pelo Zid, assim como vocês, eu levei um stride no meu canal, então, eu acho que esse vídeo vai até demorar pra sair, mas, mano, de verdade, eu não estou no caçador, eu estou indo hoje, e, mano, acho que a decisão vai ser da hora, porque é um projeto, uma nova casa, tá ligado? É o sonho dos meus amigos que estão lá dentro Do Boto, do Bruno, da Dani Do Renato que estava construindo esse projeto Faz uns dois anos já E mano, agora que deu certo, tá ligado? Então eu estou muito feliz por eles O que eu falo de ser superior Ao caçador de lenda É apenas uma brincadeira, tá ligado? É só para ter uma zoação Durante o vídeo Mas de verdade, mano, eu estou muito feliz Pela essa conquista deles Eu sei que não é fácil montar uma casa E começar a gravar, tá ligado? Então mano, meus parabéns caçadores de lenda E hoje vai ser o grande dia De conhecer lá, mano Pô, a próxima vez que eu for eu vou te saber o Mandelão Vou fazer uma festa lá Vai ser da hora Bora, bora Hoje o rolê vai ser da hora Eu já gosto que eu não saia de Porsche Outro com o Renato, né? Já vai acabando com o mundo Bora então, rapaziada Já estamos aqui na rua Mano, eu já gosto que eu não saia de carro de Porsche Tá mais tipo Eu, Renato, Renan Rapaziada toda Olha, que louco, mano Eu acho que eu tenho que marcar um rolezão de Porsche A Porsche aqui, Londrina Não, mas nós traz Nossa, eu podia trazer, hein É, mas vocês vão ter que andar pra dar, né? Ah, não Olha o guia aí atrás de Camaro já, rapaziada É, com o Camaro do ponta um pouquinho Tá Olha os papos, mano Nervoso Colocar no start O guia da Camaro todo assinado ainda Você quer apostar comigo que o Renato vai fazer drift agora? Ah, na hora Eu aposto, eu só aposto que ele vai fazer Não, eu aposto também É só a Porsche que ele vai fazer Não, aí não Eu tenho certeza que ele vai fazer drift Eu tenho certeza que ele vai fazer Eu tenho Eu até conheço ele Olha o guia pensando também O guia vai fazer também Se o Renato Olha lá Olha Eu ganhei só a Porsche Não, eu também ganhei a sua Ah, não, 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 não Tá gravando, tá gravando Não, 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 não Não é triste não Mas, Vitor, guarda essa parte Mano, nervoso O Renato é doido, mano Aquele lá tem que falar não Ele acabou de trocar os pneus Sabe quando tu trocaras o pneu? Cinco mil reais cada um Skate Mano É a Hanflex Ele, ele Agora que acaba Ele chora Deixa aí Como é que eu fiz isso? Porque eu faço isso Aquela é o quê? Mano Mas na hora ele não quer saber Na hora ele não quer saber Acelerar Mano, é porque tem dois tipos de coisa Quando eu troco o pneu Uma quando tá novo Aí você pode gastar um pouquinho Não é verdade? Pouquinho ou pouquinho? Tipo assim Tipo metade É, tipo você gasta um pouquinho E outra quando tá acabando É aquele negócio da cera Que aí você pode É isso Tira a cera do pneu Você pode gastar lá até eu acabar Então porque tá acabando Até ela tá acabando Aí tem esses dois tratores Aí acaba Tipo é duas fases do pneu É duas fases Ah, Maléo Merda Ah, pega Mano, eu vou colocar nesse Porsche Aqui Vou ligar o controle Pocãozinho da maldade Pode brincar também Hei, bora Não, não, os pneus Já chega a aumentar Igual, velho Eu aposto a minha Porsche De volta que ele vai fazer Deixe de novo Ah, eu aposto Que ele não vai Já era Deixe de novo É forte, viu? É forte É, louco, mano É, rapaziada Vamos chegar lá, mano O lezão tá bravo Já já a gente vai chegar lá Aquelas caçadoras de lenda Elite Espero que vocês tenham gostado Nesse rolê, mano Porque, de verdade, mano Eu amo tal rolê de carro Com meus amigos, velho Juro Aí eu gravo pra vocês Porque, mano Eu tenho certeza Que vocês gostam pra caramba Vai que eu Então bora, velho Vem comigo Ou 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 Vamos cobrar a porta. Calma. Rapaziada, acabei de chegar. Mano, brabíssimo, tá ligado? Agora, mano, todo mundo vai gravar. Então eu vou esperar a rapaziada, né, Dalmar? Uma quentada no facho. Ah, cheguei também. Legal aqui, hein? Ah, estão gravando esse negócio. Mano, olha que legal, mano. Cheguei. Meus amigos, agora que os ânimos acalmaram, vou dar uma averiguadinha nessa casa aqui, ó. Eu vou mostrar tudo porque o meu canal está com stride, aí ninguém nem vai ver esse vídeo, já vai ter certeza de vocês tudo. O canal já é tudo bem. Como está acontecendo aí, Boto? Deixa eu te dar uma averiguadinha. Estou comentando ali com o Frank. Ô, louco, coisa boa mesmo. Gente, chegamos, mano. Vai ter churrasco aqui hoje. Ó, o Boto fazendo um churrasquinho. Você é o Boquinha da Casa Elite? E você é o Boquinha depois de 10 rodízios. E você é o Renato com dente. E quem é eu? Quem é eu? Quem é o Léo? Ah, falta um integrante para você e o Léo ainda. Mano, chama o Coronado, Bial. Vamos chamar o Coronado. Deixa o Coronado na Elite. Ah, eu, você, o Gui? Ô, Rê, parabéns pelo seu grande projeto. De coragem mesmo. Nossa, mano. Tô com vontade de comer o frango. E aí, nego, tem coragem de entrar para a Elite ou não? Tô nasci pronto. Fácil. Vem entrar para a Elite? Não, eu sou caçador de lenda oficial. Parece que ele é mais... Doni, pega o frango, por favor. Você só vai lá para lá. Aqui é a minha casa agora. É, 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 é. Você vai lá, pega para mim. Vai, ó, eu vou tentar. Eu quero... Eu quero um frango. Eu quero um frango. Ô, Doni, você tá doida? Pega um frango para mim. Ô, vamos explicar para a rapaziada desse Elite aqui quem é que manda nos caçadores aqui? Por que você falou no caçador? A gente conversa. Eu não vou, porque eu tava doente. Respeitaria o seu oficial. É, o Doni. Ô, Bruno, eu vou fazer o seguinte. O dia que tiver prova do Lidran aqui, Renato, eu quero comparecer, tá bom? Porque eu vou facilitar muito para o Bruno e vou deixar muito mais difícil para o Doni. Ah, eu vou puxar seco. Respeito isso. Não é, não é? É isso aí, Dani. Eu tô com você. Viu? Ai, né, eu traz dois para mim, eu para mim e um para o meu irmão. Nossa! Você vai gostar, fica bem. Ele tá com uma coisa muito legal. Gente, aham, mas com Deus, o Zagio tem certeza. Olha essa piscina aqui, como que funciona para entrar nela? É só você pegar e colocar e entrar. Hã? Só entrar? Hoje não, Dani, ó. Ah, Viola, eu tô com água aqui, mano. Isso é difícil. Eu pensei que eu tava com água, eu tava olhando a telinha, mano, da câmera, velho. Ah, mano, que burrice, velho. Eu pensei que eu ia lá pra pertinho, aí eu... Ah, Viola. Aí eu fui chegando ali, eu falei, ah, tô olhando a telinha aqui, eu pisei. Era seco, mano. Vocês já tinham visto alguma foto minha aí. Seco? Era seco aí. Não, pra mim é, tava seco, mas tá cheio de água. Ah, Viola, agora... Você queria, Viola? Ah, eu queria, mas... Tomeu? Ah, uma olhada no meu pé. Vem que é bom, Diário? Eu! Vou tentar acertar. Bom, gente, agora eu vou mostrar um pouquinho da casa... Eu já não sei entrar aqui, né? Eu vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês, porque... Ah, é aqui. Viu como eu já tô sabendo demais? Right! Vou dar uma brigadinha nessa casa, aqui no meu canal, porque eu já ganhei pro canal do Jornal, que eu acabei de ver já. Aí agora aqui é a mesa, aqui é a cozinha, aqui sai lá fora... Ô, Boto, joga uma na minha. Negócio gostoso, qualquer coisa. Franguin, franguin, hum, gostoso. Ai, que Deus. Tá explodindo aí. Obrigado. Aqui voltamos pra sala, vou esperar o franguinho. Tá estreado, aqui é o banheirinho. É... Aqui é a entrada onde a gente chegou, ó. Não sei nem se posso mostrar isso aqui, mano. Também é eu. Aqui é a outra sala, mano. A casa é muito grande. Esse aqui, rapaziada, é o quarto do líder, tá ligado? Tá, pega! Tem uma cachoeira aqui, velho! Mano do céu! Olha isso, rapaziada! Primeira mão exclusividade aqui no canal do Léo da Ronde. Mano, olha isso! Mano, vai cair esse teto semelho na minha cabeça. Ô! Tô perdido. Aqui, ó. Esse aqui é o quarto do Bruno, brabíssimo também. É, eu tô gravando meio que por cima só, rapaziada, porque eu acho que todo mundo já deve ter visto no canal do Elite e também, tipo, no canal do Bruno, da Dani, do Boto. Então, é só pra rapaziada aí que não viu. Esse aqui é o quarto da Dani, que aí já sai lá fora. Ô, Boto do céu! Esse aqui tá... Esse aqui tá em reforma. Esse já tá em reforma. Esse aqui é reforma. Que lindo, genelo! Ah, é você aqui, ó. Cachoeira, cachoeira. Por que tem um cachoeira no quarto do Boto? Eu acho que é assim, Deus paga, né? É porque ele é Boto? Aí você tem que ter cachoeirinho? Sim, Cachoeira, ele foi... Boto do céu, você não tá ligado. Ó, eu vou contar pra você porque eu sou seu amigo. Seu quarto tem uma cascarata lá. Você viu? Juro. Mano, o cara vai te, ó. Bum! Bum! A Dani, né, tudo morrerá. Ô, Boto, a Dani tá te dando o quarto dela e eu, caralho, chorei emocionado, né, mano? Me deu um cavalo de troia, mano? De... Tá louco? Mano, Mas eu juro, Rê, tá caindo água do céu. É tipo cachoeira mesmo. Tem ruína? Não, né? Mas aquela hora que a gente foi, tinha três pinguinhos. Agora, mano, foi exclusivo pro canal do Lada Horte. Mano, ninguém... Você não viu, Boto, como tá? Depois você vê esse vídeo aqui. Não, eu nem quero ver. Nem quero ver, meu. Mano, é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Comeu meu frango, curte a casa da rapaziada. Ô, vou lá uma coisa pra você. Se eu pular nessa piscina desse jeitinho, quem pulou comigo? O Bruno! Tá comigo? Eu que você. É porque eu já molhei o pé mesmo, pra molhar a calça e o resto. Parece que já tá igual, gente, vermelho. É, né? Tá igualzinho. De rega... Mano, eu sou o Bruno de Chernobyl, viu? Ah, eu sou o Bruno de Chernobyl. Ó, o primeiro é pro meu amigo Thiago, que pediu. Tá aí, Thiago. Aê, Thiago, tá comigo? Pular na piscina abandonada? Piscina suja? Vamos então. É nóis já. Ah, valeu, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, eu não tô falando, eu não tô falando, eu não tô falando, eu não tô falando. Eu não tô falando, tá suja? Cadê o meu frango? Quem pegou meu frango? Ah, achei.